O programa imediatamente é que está atuando a companhia do Sira. Mas estamos quando pedem menar, estamos em ratão, folha, o passaporte é ninha. Estamos em rádio alcançar, o passaporte é 200 dólares. Ida, lor, não é 200 dólares. Ida, semana, não é 50 dólares. Se estamos em ratão, vai ser 200 dólares, vai lima por dólar. Ida, vai lima por dólar, a turba, tiga por dólar, vai nesse olho. Para o povo, velho, e aqui diz, pode haver o passaporte, pode passar com a companhia do MNR, estamos em rádio a liberdade. Isso é o que nós estamos em rádio. Nós entregamos a saúde do Né. Saí na saúde independente, nós estamos em rádio a liberdade, agora, Dadao, isso é a campanha do Libre, isso é a colher com a nova política para o desenvolvimento do Libre. Mas bem, a Sira é a visão, a libertação do povo, mas agora, isso, o Ita me ama, isso é a luta, a luta, Dadao, luta e a frente, e hoje, e hoje, isso é o Partido Político. Sabe, não é, mas o Partido Democrático, Maio 10, hoje, a claca, minha visão política, minha idonezia política, minha programa, prioridades, no plano de ação, hoje, Sama, aduouco, aduálo, a governação, batida, Lima, e na maio. Companheiro, não, companheiro, Sira, Partido Democrático, avouco, ainda, a reflexão, para a visão, de tenei amas, iranias, Ita, do sítio, de ator, e tenei visão, nebete, cria, timor, foi unida, batimor, ou anototo, a tumores, e a dame, e o domine, e lara, a tumores, e a unidade, e a igualdade, e a lara, a tumores, e a solidaridade, e a fraternidade, e a lara, morris, próspero, moderna, civilizado, Hanesa, timor, de oa, mais, vus, e o unida, abubida, povo ida, vai, temor, e o ite. Programa, imediato, deve, e o Ita, tohalo, companheiro, seira, mas, Ita, mas, quando, de, menar, Ita, se, atun, folha, em passaporte, em, em, tamba, foi, da Alcazai, em, passaporte, é, traceratos, dolar, Ita, loro, e a semana e de 50 dólares. E da manhã na tumba, e da 500 dólares, é lima por dólar. E da ba, lima por dólar, a turba, é lima por dólar, é lima por dólar. Para o povo, velho, e aqui, pode ir a passar a porta, pode ir a passar o MNR, e estamos a cara goza a liberdade. Legenda por Sônia Ruberti